Inicialmente, os testes no país previam a participação de 5 mil pessoas. A vacina recebeu este nome por ser desenvolvida em um consórcio com pesquisadores da Universidade Inglesa de Oxford. Além do acordo para a aquisição e fabricação dos imunizantes no país, o Brasil é uma das nações onde os testes estão sendo realizados. A agência reguladora permitiu também que o consórcio amplie a faixa etária dos participantes do ensaio clínico. Com isso, serão incluídos, entre o rol de voluntários, pessoas com idades acima de 69 anos. Com a ampliação do número de participantes, o imunizante será testado também no Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. A instituição responsável por conduzir as análises com voluntários brasileiros é a Universidade Federal de São Paulo.